Recentemente, o Brasil se deparou com uma aníqua solta na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. O sujeito é Lázaro Barbosa, de 32 anos, que é suspeito de um 4º latrocínio e um 5º em Goiás, e é considerado de alta periculosidade, além de estar ligado ao satanismo como circula nas redes sociais áudio de pessoas que afirmam que um criminoso possui histórico familiar de rituais satânicos. No último dia 9, em Ceilândia, Lázaro teria invadido uma residência familiar e assassinado. Cláudio Vidal, de 48 anos, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo, de 15 anos. O corpo da mulher do empresário e mãe das demais vítimas, Creonice Marques de Andrade, de 43 anos, foi encontrado no sábado, dia 12, em uma mata próxima à casa da família. O indivíduo é investigado ainda por balear outras três pessoas à mesma data. O assassino possui histórico de crimes registrados anteriormente no Distrito Federal e no interior da Bahia. Lázaro já baleou alguns policiais em suas fugas, e a busca pelo suspeito já mobilizou mais de 200 policiais, drones, helicópteros, cães de caça, mas mesmo assim, o serial killer continua fugindo da polícia. Sua última localização foi no povoado de Edilândia, no interior de Goiás, no dia 15. Assim como Lázaro, o Brasil já teve outros assassinos impiedosos à solta. E é sobre eles que vamos falar hoje. Então pega seu café e bora ficar por dentro da história. Em 27 de abril de 1942, nascia Chico Picadinho, fruto de um caso que seu pai teve com um amante. Quando ainda era criança, seu pai o enviou para morar em uma casa de empregados, por conta de uma enfermidade que acometeu a sua esposa. Como consequência, o menino logo se sentiu desamparado pela família, sendo abandonado também pelo casal, que não lhe proporcionava nenhum tipo de efetividade. Dessa forma, sem nenhuma companhia e amparo, o menino decidiu ficar com animais da mata. E com o tempo, Chico já realizava rituais sádicos, matando gatos de diferentes formas. Além disso, Chico presenciou um caso de pedofilia, e anos depois, o próprio foi abusado sexualmente. Tudo isso fomentou para a criação do assassino que ele foi. Embora seu número de vítimas seja tímido, perto de outros assassinos em série, Chico abusou da crueldade e do sadismo enquanto cometia seus crimes em meados dos anos 70, e se tornou o mais conhecido serial killer brasileiro. As duas mulheres assassinadas por Chico foram esquartejadas, e parte dos seus corpos foram dispensadas no vaso sanitário do próprio apartamento de Chico. O restante do corpo foi guardado em uma mala. Por tanta curiosidade, Chico ficou preso por 42 anos na casa de custódia de Taubaté, no interior de São Paulo. Apesar da pena máxima no Brasil ser de 30 anos. Atualmente, Chico se encontra livre por determinação da justiça. Na cadeia, Chico cuidava da biblioteca e pintava quadros nas horas vagas. Em depoimento, Chico afirmou que sentia um impulso violento e incontrolável em matar suas vítimas. E não podia faltar nessa lista um dos mais famosos assassinos em série do Brasil. Nascido em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, no dia 17 de julho de 1954, Pedrinho Matador ficou conhecido por perseguir e matar outros criminosos. A primeira vez em que Pedrinho sentiu vontade de matar foi aos 13 anos de idade. O seu histórico agressivo vem desde a infância, quando via sua mãe ser agredida constantemente pelo seu pai. Inclusive, durante a gravidez. Ele conta que seu pai chutava a barriga de sua mãe e isso lhe ocasionou uma rachadura no crânio. Segundo ele, só morria em suas mãos quem merecia. Você vê esses caras se trupando aí, matando o pai de família por causa de um tênis velha, por isso atrás tudo vivo pra cadeia, tem uma das, cara aí. E foi sob essa alegação que Pedrinho matou o próprio pai. O pai de Pedrinho havia assassinado sua mãe com 21 facadas. E então, ele matou o pai que estava preso na mesma cadeia que ele, com 22 facadas. Além disso, ele arrancou um pedaço do seu coração e o martigou para, sei lá, a vingança. Em seu currículo, Pedrinho acreditava ter mais de 100 mortes. Porém, a justiça o condenou por 18 homicídios a mais de 128 anos de prisão. Na cadeia, ele foi um dos maiores matadores que já existiu. Durante uma emboscada, Pedrinho conseguiu improvisar uma faca e matar 5 presos sozinho, além de ferir outros dois. Hoje em liberdade, Pedrinho que passou 42 anos na cadeia, tornou-se uma espécie de comentarista de crimes no YouTube. Freboni, o índio, acreditando que tinha um papel maior no mundo, não apenas abusava e matava suas vítimas, como ainda tatuava uma sigla em seus peitos. Natural de São Miguel de Jequitinhonha, em Minas Gerais, o criminoso teve uma infância conturbada, na qual apanhava de seu pai, que era alcoólatra. A partir daí, o jovem fugiu para o Rio de Janeiro com 12 anos de idade. Lá, ele colecionou uma série de crimes como fraude, chantagem, suborno e roubo. Tudo entre 1916 e 1929. Mas foi em 1920, onde ele tinha 25 anos, que o jovem teve uma visão que mudaria a sua vida. No meio do delírio, uma mulher loira visitou o homem, afirmando que ele tinha um papel importante no mundo, já que ele era o filho da luz. E a partir daí, começou a série de crimes sexuais, seguidos de assassinatos. Rebônio chegou a dançar nu no topo do pão de açúcar. Na ocasião, ele foi preso, mas solto, porque ele não tinha dinheiro para pagar o tratamento psiquiátrico na época. Além disso, ele chegou a atender pacientes no lugar de um dentista formado, utilizando um diploma falsificado. Sádico e frio, ele sentia prazer no sofrimento de suas vítimas, e chegou a extrair, sem necessidade, quatro dentes de uma mulher. A dona de uma das casas em que Rebônio morava de aluguel, afirmou em depoimento que o viu cozinhando uma cabeça humana no quintal. Na ocasião, ele afirmou que havia retirado a cabeça de um cemitério nas proximidades e estava fervendo o crânio para retirar pedaços do couro cabeludo e o mau cheiro. Pelas muitas acusações e pela clara inconsistência mental, Rebônio foi internado no manicômio judiciário do Rio de Janeiro, de onde tentou fugir, mas sem sucesso. Ele permaneceu na instituição até 1984, quando morreu aos 89 anos de idade. Há quem diga que ele ficou livre por mais tempo que deveria. O moço do Morubi matou e abusou sexualmente de cerca de 13 mulheres em meados dos anos 70. José Paz Bezerra não controlava sua vontade de matar quando ela surgia inesperadamente. Uma de suas declarações mais bizarras foi dada em depoimento. Abre aspas. Quando a mulher fica com a carne dura, ela fica mais gostosa. E só fica com a carne dura depois de morta. O moço do Morubi agia de maneira padronizada, típica de assassino em série. E suas vítimas sempre eram encontradas amordaçadas, nuas e com as mãos e pés amarrados. Nos laudos psiquiátricos, José é descrito como psicopata de tipo sexual, necrófilo, além de ser sadomasoquicista, fetichista. Quando completou 18 anos, ele se alistou para o exército brasileiro, mas foi acusado de pequenos furtos e desistiu na carreira militar. Se mudando pouco tempo depois para São Paulo. Depois disso, o assassino começou a agir na cidade. Os corpos começaram a aparecer e José fugiu para Belém após ser denunciado pela sua esposa. Ele pegou o carano com caminhoneiros até chegar na cidade. E lá, continuou seus atos cruéis. Em 1971, a polícia conseguiu localizar José, que teve a sua identidade confirmada pela sua antiga parceira. O moço do Morubi assumiu a autoria de 24 estupros e assassinatos entre 1966 até 1971. Desses, somente 7 somaram condenações. O que gerou uma pena de mais de 100 anos para José. Porém, nem mesmo todos os casos foram suficientes para evitar que o homem fosse liberto aos 56 anos de idade em 2001. Depois de ter cumprido somente 30 anos de prisão, que é a pena máxima aqui no Brasil. Atualmente, o serial killer se encontra em liberdade. Porém, ninguém mais ouviu falar de nenhuma atividade do monstro do Morumbi. Em 1998, uma onda de crimes assolou o parque situado na região sul da capital de São Paulo. No local, ao menos 6 mulheres foram encontradas sem vida, apresentando marcas de abuso sexual. Todas foram assassinadas por Francisco de Assis Pereira. Ele também estupou e torturou as vítimas. Além dessas, outras 9 conseguiram sobreviver. O homem atraia as mulheres fazendo promessas de emprego como modelo e as levava até o meio do parque, na garupa da moto em que ele pilotava. Francisco ficou conhecido como o maníaco do parque, tornando-se um serial killer mais brutais do país. Existe a especulação de que o mesmo sofreu abuso sexual durante a sua infância. Por fim, ele foi condenado a 268 anos de prisão e em 2036 poderá ganhar o benefício do regime semiaberto. Francisco das Chagas é acusado de matar e mutilar 42 meninos entre os anos de 1989 e 2004. O serial killer responde por 30 mortes no Maranhão e mais 12 no Pará, onde viveu por 4 anos. Todas as vítimas tinham o mesmo perfil, idade entre 4 e 15 anos e eram de famílias humildes. Os crimes tinham as mesmas características. As vítimas eram abusadas e mutiladas. De acordo com o que foi apoiado pela polícia, o assassino atraiu os meninos para a mata fechada, chamando-os para brincar ou para comer alguma coisa. A partir daí, começava o ritual macabro, matando e esmaculando as vítimas. Além disso, o assassino decepava outras partes do corpo, como dedos, e levava com ele como recordação. Em alguns casos, ele também cometeu estupro. Os crimes ocorreram em Altamira, no Pará, na região metropolitana de São Luís. Ele já foi condenado a mais de 400 anos de prisão, mas segue em julgamento por outras mortes. Desde 2004, ele está preso em São Luís, no Maranhão. Marcelo Costa de Andrade, sofrendo com a violência todos os dias, assistiu sua mãe ser espancada diariamente pelo seu pai. Aos 5 anos, seus pais se separaram e o menino foi obrigado a se mudar para o Ceará e morar com seus avóis. Aos 10 anos, sua mãe o trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Porém, o jovem fugiu de casa e passou a morar na rua e a sobreviver através da prostituição. Com o tempo, ele saiu das ruas e se casou com um homem que ele havia conhecido. Arrumou um emprego e voltou a morar com sua mãe. O vampiro de Niterói se declarava religioso e, em depoimento, ele afirmou que escolhia crianças como vítimas de suas cruéis sessões de tortura e sodomia por serem inocentes e, após a morte, afirmava que iriam direto para o céu. Ele preferiu os meninos por serem mais bonitos, enquanto tinham a pele mais lisinha. Ele descreveu com frieza e clareza todas as ações terríveis cometidas contra 14 crianças que tinham entre 6 a 13 anos. Os assassinatos foram cometidos em um curto período de 8 meses. Marcelo confessou beber o sangue de suas vítimas para, segundo seus delírios, se tornar tão bonito quanto elas. Os lauro-psiquiátricos comprovaram que o vampiro de Niterói era psicopata com doença mental grave, esquizofrenia e perversão de conduta. Desde 2003, ele está internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico em Tocarrilho, no Rio de Janeiro, por tempo indeterminado. O que podemos observar é que, em alguns casos, os autores sofrem algum tipo de violência quando era criança. É lógico que isso não justifica tais crimes, porém, é um ponto a se pensar, pois é a partir daí que começam os transtornos psicológicos no serial killers. E aí, qual sua opinião sobre o assunto? Você acha que a violência na infância forma assassinos em série no futuro? Deixe a sua resposta aí nos comentários que eu vou estar lendo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.